Música E conversamos aqui com o Vavale, que é chefe de gabinete e agora eleito delegado da conferência municipal da cidade, né? Ele que levará as propostas, né? A serem levantadas aqui para a conferência estadual da cidade. Vavá, sua avaliação sobre as palestras até então realizadas na manhã dessa quarta-feira. Prazer, muito grande hoje estar aqui recebendo vocês aqui da TV SAGE, pessoal da BEM, da Jornal Gazeta. Hoje é um dia importante aqui para o município, porque o município de Muniz Serreira, mais uma vez, nessa administração do prefeito Clóvis e Jamile, sai na frente. Hoje o município de Muniz Serreira já está hoje, já fez, realizou a sua primeira conferência da cidade no município. Aqui, hoje foi um pontapé importante, já recebemos muitos palestrantes vindo da SEDU, trouxemos o nosso município bancor. Hoje também trouxe o consultor do meio ambiente, nosso amigo Hamilton Moura, especialista em meio ambiente, falou muito para essa juventude, como também a enfermeira em saúde de meio ambiente. Uma palestra muito boa em que ouvimos sugestões e vamos levar ao governo estadual, ao governo federal, as reivindicações desse povo para a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida do município. Suas perspectivas com relação às discussões serão realizadas na tarde de hoje, os eixos temáticos serão discutidos na tarde de hoje? Os eixos temáticos já foram todos ouvidos agora, através da juventude, a participação dos estudantes, a participação da sociedade. Então, o foco principal que mais foi abordado aqui hoje foi o aspecto do meio ambiente, e especialmente a preservação do rio Jaguaripe. A gente tem que fazer, ouvimos várias propostas, indicamos também uma proposta que é a despoluição do rio Jaguaripe. A gente vê a situação do escórrego, da nascente, tudo se acabando, e hoje até hoje a gente vê aqui uma preocupação muito grande. A seca já está nos afetando. Infelizmente, está afetando outros municípios aí da região que estão sofrendo muito mais do que a gente, mas hoje a gente já está sentindo um pouco, porque a escórrego, as nascentes, as cisternas estão ficando secas aqui no nosso município. Isso é preocupante. Você falou em despoluição do rio Jaguaripe, mas quais são as obras que estão sendo feitas pela Secretaria de Infraestrutura para minimizar essa questão do despejo dos dejetos no rio? Já foi feito um estudo, juntamente na gestão passada, juntamente com a FUNASA, para fazer um projeto de despoluição em que vai tratar a rede de esgoto, para não se jogar mais nada aqui no rio. E mais um projeto que está em andamento, mas com essa conferência, agora vai ser um dos focos mais principais para a gente acordar ao governo do estado, ao governo federal, que a gente consiga o mais rápido possível despoluir o rio Jaguaripe, porque vai ser uma conquista para todos. Recentemente o município recebeu aqui as caravanas de saúde e cidadania. Que avaliação o senhor pode fazer sobre essas visitas, dessas delegações, Salvador? Graças a Deus o município hoje está caminhando bem em todos os aspectos. O governo Clóvis tem dado condições a todos os secretários a se desenvolverem, a mostrar serviço, com as suas ações, procurando trazer o quanto mais para o município, porque o município, estamos com o município arrumado, agora precisa cada secretário se mobilizar. Sair das quatro paredes? Com certeza absoluta. Eu já trajo só de computador, não sei de ministro da cidade. O prefeito tenha começado a andar, já fez a parte burocrática, que agora é conhecer, ouvir o anseio do povo, quais os pedidos maiores que o pessoal está pedindo. Mas agora o prefeito Clóvis começou a andar no município, já no intuito de ver as demandas maiores para atender o mais rápido possível. A TV SAI, Jornal Gazeta do Recombro, agradece o espaço que aberta as considerações sinais. Pronto, é importante a participação de vocês, a gente fica feliz pelo apoio, pelo acompanhamento que vocês têm dado nesses 90 dias. A TV SAI, estamos com a TV Gazeta, nosso amigo JB, tem feito um trabalho brilhante, de mostrar realmente o que Municeira tem feito muito. Já fez muito o prefeito Clóvis em 90 dias. E tem muitas obras já agora, que ele vai dar ordem de serviço para começar, calçamento do Pedrão, calçamento no Onha, calçamento em várias ruas aqui do município. Conversamos com Humberto Filho, ele que é secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio aqui em Muniz Ferreira. E ele que participa da conferência municipal da cidade, preparando-se assim para o levantamento de propostas a serem encaminhadas à conferência estadual. Humberto, que a avaliação se faz sobre as palestras até então realizadas na manhã dessa quarta-feira aqui em Muniz Ferreira? Um bom dia a todos. Nós estamos fazendo nossa primeira conferência, Muniz Ferreira, apesar de ser um município com apenas 8 mil habitantes, é um município que vem saindo na frente de muitos que estão aí. É produtiva, as ideias esclarecidas foram anotadas, o prefeito Clóvis teve essa preocupação de fazer, então ele com certeza irá colocar isso em prática. Estamos fazendo parte dessa administração de maneira muito clara, muito transparente, só quem tem a ganhar com isso é o munícipe, é as pessoas de Muniz Ferreira. Então nós queremos agradecer a participação de todos, a importância de levar, de nós falarmos do meio ambiente, nos preocuparmos com o futuro, nossos filhos, nossos netos. E vamos sim, mascarenhas, fazer um trabalho muito direcionado a isso, para tentar fazermos essa parte, essa nossa contribuição, essa pequena contribuição nossa para a natureza, que é importante. Você tem razão, é o primeiro município na região que faz essa conferência municipal da cidade. É, rapaz, isso é gratificante para nós, né? É uma coisa que nós abrimos, essa discussão com a população, a população vem dando só as suas opiniões. Nós sabemos mais ou menos do que precisa o município, mas a gente, mesmo assim, nós colocamos isso abertamente à população, a população respondeu isso positivamente. E agora nós, como eu já falei antes, nós vamos colocar em prática as ações. Agora, suas perspectivas com relação a discussões relacionadas aos eixos temáticos, que serão discutidos na tarde de hoje? Bom, aí a questão fundamental é o saneamento básico, né? Que a gente vem buscar essa despoluição do rio Jaguaripe, que é um rio que está morrendo, gente. Eu quero que vocês que estão me escutando aí, que acordem para isso. O rio Jaguaripe, que nós já tomamos muito banho antigamente, hoje não pode nem fazer isso, mas os dejetos são jogados diretamente ao rio e nós temos essa preocupação maior de estarmos revitalizando esse rio. Isso vai ser colocado à tarde, a maioria do assunto vai ser relacionado a isso, a preocupação nossa com a nossa fonte maior, que é a água, principalmente como eu já falei do rio Jaguaripe, que é o nosso maior efluente aí. E a preocupação mascarinha também em estarmos levando, porque não adianta nós estarmos só falando, nós temos que estar colocando isso em prática. O rio está morrendo, a nossa preocupação de tirar essa população que não tem banheiros, que não tem onde jogar esses dejetos, que não sabem fazer essas coletas seletivas, nós temos que fazer um lugar de tratamento desses dejetos. Não adianta nós só tirarmos esses dejetos dos rios e colocarmos em caixas e depois o que é que nós iremos fazer com esses dejetos? Nós temos que fazer uma unidade de tratamento, então o prefeito Clóvis tem essa preocupação e a gente está aqui para apoiá-lo no que for possível. A TV SAI e o Jornal Gazeta do Recôncavo agradecem o espaço que é aberto, as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos, a todos que participaram diretamente e indiretamente dessa primeira conferência. Você citou bem, mascarinha, é a primeira aqui do Recôncavo e nós estamos fazendo isso. O município de Ferreira, apesar de ser um município muito pequeno, mas bem crescendo, já tem algumas empresas que nós iremos trazer para o município de Ferreira, porque nós já temos esse Código do Meio Ambiente já aprovado, nós fazemos parte.